Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Cláudio Castro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão extraordinária, em 7 de março de 2017. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 18 horas e 5 minutos, com a presença dos senhores vereadores, Jorge Felipe, Felipe Michel, João Mendes de Jesus, Fernando Willian, Luiz Carlos Ramos Filho, Vera Lins, Inaldo Silva, Leandro Lira, Dr. Sérgio Alves, Leonel Brizola, Val Seasa, Zico Bacana, professor Rogério Rocal, Marcelo Siciliano, Tânia Bastos, Rosa Fernandes, Jones Moura, Jair da Mendes Gomes, Tarcísio Mota, Felipe Michel, professor Adalmir, Alexandre Arraes, Paulo Messina, Marcelino Dalmeida, Ítalo Siba, Marielle Franco, Zico, Rafael Aluísio Freitas, Reimon, Dr. João Ricardo, Davi Miranda, Marcelo Alencar e Alexandre Esquerdo, 34, assumem a presidência Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 18 horas e 33 minutos. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A sessão extraordinária de hoje foi convocada para a argüição pública do senhor Felipe Galvão Puccione, conforme o projeto decreto legislativo número 282 de 2016. Ele disporá de até 60 minutos para discorrer sobre a sua indicação para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Município, na forma do artigo 338 do Regimento Interno, adequado à orientação prescrita no final do artigo 333. Fim da explanação. Os senhores vereadores poderão usar da palavra por cinco minutos, sem a parte, como examinadores do arguído, que responderá a cada um dos interpelantes, no mesmo tempo que lhes for destinado, também sem a parte. A presidência solicita ao cerimonial que introduza ao recinto da mesa diretora dos trabalhos o senhor Felipe Galvão Puccione, para tomar assento à minha direita e também do conselheiro Ivan Moreira, para que possamos dar início à sua exposição. A dinâmica. Convido o nobre conselheiro Luiz Antônio Guaraná, que está saudoso dessas bancadas, certamente. Pois é, mas vem integrar à mesa o diretor dos trabalhos, por favor. Senhor Luiz Felipe Galvão Puccione, a dinâmica dessa sessão, V. Exª terá até 60 minutos para fazer a exposição. Após a sua exposição, a palavra será franqueada à argüição dos senhores vereadores, sendo-lhes reservados cinco minutos para formular a indagação e V. Exª também terá cinco minutos para responder a cada uma das argüições. Nesse sentido, com a palavra, o senhor Felipe Galvão Puccione, que dispõe de 60 minutos para falar sobre a sua indicação para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do município. Bom, primeiro, bom dia. Bom dia a todos. Agradeço, primeiramente, a Deus, depois a minha família. É uma honra para mim estar à frente de vossas excelências. Estou muito orgulhoso de estar aqui representando o Tribunal de Contas. Agradeço também a presença dos servidores, meus amigos, membros do Tribunal, da Procuradoria, muitos amigos aqui presentes. Eu vou tentar começar explicando como cheguei até aqui. A situação da indicação, a lista tríplice. Então, em 2015, foi lançado o edital de concurso público de conselheiro substituto, ou auditor substituto de conselheiro. Agora, durante a minha fala, eu vou citar conselheiro substituto, vossas excelências já sabem que eu estarei falando de auditor substituto de conselheiro. E, publicado o edital, com as três vagas, o concurso inicia com uma prova objetiva de múltipla escolha, depois uma prova discursiva, sete horas de prova discursiva, depois uma fase de investigação social, e depois uma prova oral e uma prova de títulos. O concurso durou, em média, um ano, um ano e dois meses. E, no final, foram três aprovados, e eu fui o primeiro colocado. Segundo colocado, doutor De Clare. Terceiro colocado, doutor Igor. Havia uma vaga em aberto, desde 2015, com a aposentadoria do conselheiro Fernando Bueno Guimarães. E essa vaga teve uma decisão judicial, estava sendo discutida judicialmente. Havia uma decisão, em 2013, sobre a simetria obrigatória, de acordo com o artigo 75 da Constituição. E, como os tribunais de contas hoje se compõem? São sete conselheiros. Desses sete conselheiros, quatro devem ser indicados pelo Poder Legislativo e três pelo Poder Executivo. Desses três indicados pelo Poder Executivo, dois são indicados de carreiras técnicas. Uma, dos auditores constitucionais, dos conselheiros substitutos, e a outra, do Ministério Público de Contas. E mais uma vaga de livre iniciativa do prefeito. Então, o tribunal, numa sessão em plenária, entendeu que era o correto enviar uma lista tríplice para o chefe do Poder Executivo, cumprindo, assim, a Constituição Federal e a Constituição do Estado, que cita expressamente que o Tribunal de Contas do município terá as mesmas regras de composição do Tribunal de Contas do Estado. E, assim, foi feita a lista tríplice, e essa lista tríplice teve uma ordenação de antiguidade, decidida em plenário, porque todos os três eram do mesmo concurso, então, o primeiro a tomar posse fui eu, o segundo colocado e o terceiro. Ao mesmo tempo, o critério de antiguidade, de merecimento, também era satisfeito. O mérito também foi avaliado no concurso, então, se cumpriam dois requisitos, tanto de antiguidade quanto de mérito. Essa lista tríplice foi ao chefe do Poder Executivo, à época, que, depois de duas ou três semanas, enviou mensagem a essa Casa Legislativa, indicando o meu nome, que figurei como o primeiro da lista e fui o primeiro colocado do concurso de conselheiro substituto. Então, agora eu vou falar um pouco da diferença. Muitas pessoas me perguntaram, tinham dúvida quanto... dois cargos. Auditor de Controle Externo, que hoje existe no Tribunal, e o Auditor Constitucional, o Auditor Substito de Conselheiro. Bom, o Auditor de Controle Externo é um cargo... o cargo, quem ocupa esse cargo, faz instruções técnicas, verdadeiras investigações e instrui os processos. Também fazem auditorias e inspeções em loco na administração pública. É um cargo criado por lei, servidor público. O Auditor Substito de Conselheiro, de acordo com a Constituição, ele tanto substitui os conselheiros, como também exerce demais atividades de judicatura e possui as mesmas garantias e os mesmos impedimentos da magistratura. É considerado pela doutrina um magistrado de contas. Então, essa é a diferença do Auditor, Substito de Conselheiro Auditor, que figura na Constituição, para os demais auditores de carreiras que são servidores civis, servidores públicos. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória, a partir da faculdade. Eu iniciei fazendo engenharia civil no FRJ. Fiz engenharia civil muito por impulso do meu pai, que também é engenheiro civil. Desde o início, comecei a trabalhar também para conseguir uma renda e comecei a dar aulas particulares de matemática, de física, tanto para o ensino médio como cálculo também, cálculo 1, 2, quem é engenheiro aqui sabe que são matérias complicadas e tem uma boa demanda no mercado. Bom, mas no meio do caminho, eu decidi mudar para matemática pura. Não era engenharia civil o caminho que eu queria. E aí, na matemática pura, eu ganhei uma bolsa de pesquisa, de iniciação científica, por dois anos. Eu pesquisei modelos matemáticos para a busca da otimização do lucro financeiro e tal, apresentei em alguns lugares. E, depois disso, consegui também uma bolsa para o mestrado. Só que aí ocorreu o nascimento da minha filha e a bolsa de mestrado acabava que não dava conta de pagar a pensão, de cuidar da minha filha como deveria. Eu larguei o mestrado, no primeiro ano, mestrado até fazia na PUC, com bolsa também, do CNPq. E iniciei a trajetória de trabalho. Já era analista econômico-financeiro, fui analista econômico-financeiro por cinco anos. Depois virei trainee da B2W, que é o braço financeiro da loja americana, americanas.com, Shoptime, Submarino. E também, naquele percurso, fui descobrindo que não era a área que eu mais gostava, que eu desejava trabalhar. E aí, decidi migrar para o setor público. Comecei a pesquisar concursos relativos à minha área. Eu gosto muito de gestão pública, administração pública. Comecei a focar em concursos do Senado, porque, hoje, nós temos principalmente concursos da área jurídica, da área de gestão, Senado, Tribunal de Contas, Poder Legislativo, e concursos da área do FIS, para a área da Receita, concursos fiscais da Receita. Eu decidi ir para o caminho da área de gestão. Então, comecei a fazer concurso, depois comecei a estudar para concurso, voltei a dar aulas, porque precisava de renda, e, depois de quatro, cinco meses, fui aprovado como gestor governamental no Estado do Rio de Janeiro. Passei na sexta colocação, e aí a minha transição do setor privado para o público foi um curso de formação, que o Estado promoveu para os novos gestores. Era tipo uma política de governo, eu lembro que, à época, saiu uma página inteira do Globo falando sobre a profissionalização da administração pública e a importância desses gestores profissionais para o Estado. Então, eu fui com muito orgulho exercer essa função, fiz um curso de formação de seis meses, de 600 horas, para a Vossa Excelência terem noção, uma pós-graduação MBA tem, em média, 360 horas, o curso era de nove às seis, era ministrado pelo Instituto de Economia do UFRJ, então foi uma boa transição que eu fiz do setor privado para o público, e aí iniciei meus trabalhos mesmo como gestor na Subsecretaria de Planejamento, eu fiquei responsável pela implantação dos indicadores de resultado no plano plurianual. Mas, nesse período, continuei estudando, à noite, entrei numa pós-graduação no Instituto de Economia, Análise de Políticas Públicas, e de manhã e na hora do almoço eu estudava para concurso. E no trabalho também acabava estudando, mas não para concurso, mas para exercer o próprio ofício eu precisava estudar sobre indicadores, sobre programas de governo. E aí foi aprovado também para analista do orçamento do Ministério Público da União, em segundo lugar, foi aprovado para CVM, uma autarquia federal, em décimo segundo lugar, analista federal. É que está solto. Analista federal de execução financeira. Fui nomeado, mas declinei da posse, porque havia passado para auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município, concurso de 2010. E adentrei, assim, no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão que eu sou apaixonado, porque é um órgão que me dá a possibilidade de trabalhar com todas as áreas da administração pública, seja a área econômica, a área contábil, o direito e a administração pública como um todo, as várias áreas de saúde, educação, meio ambiente. Então, eu comecei a exercer meu ofício na sétima inspetoria. Só para dar uma visão geral do tribunal, o tribunal é formado por um corpo deliberativo, os conselheiros, que decidem, que julgam os processos, o Ministério Público de Contas, que é chamado de Procuradoria Especial, que são os fiscais da lei, e também por uma Secretaria Geral de Controle Externo, que faz as instruções, as auditorias, as inspeções no poder público. E eu fui lotado na sétima inspetoria. A sétima inspetoria é que cuida dos editais de concorrência. Só para a vossa excelência ter uma noção da importância do tribunal aqui, no lugar onde eu trabalho, em cinco anos, a sétima inspetoria, mais ou menos em termos de orçamento, reduziu em 800 milhões o orçamento das obras e dos editais de concorrência em geral. Quase o orçamento do tribunal de contas em quatro anos. Isso porque não é a única atividade da sétima inspetoria, ela realiza outras atividades. Muitas atividades do tribunal não podem ser mensuradas, mas só o ambiente de controle, os gestores sabendo que há um sentinela de plantão, inibe qualquer possibilidade ou inibe qualquer ideia de desvio do poder ou desvio da lei. Então, eu exerci esse cargo na sétima inspetoria. Depois, virei substituto da secretária das sessões e comecei a trabalhar na área fim, na saída do tribunal, no plenário, realmente onde ocorrem as decisões dessa corte. Durante essa minha estadia na secretaria das sessões, eu iniciei também o mestrado, o mestrado em administração pública na FGV, e minha dissertação de mestrado também foi sobre o tribunal de contas, sobre a capacidade e a performance dos tribunais de contas no Brasil. Eu tentava vincular algumas variáveis importantes, como a existência ou não do Ministério Público de Contas, a existência ou não dos conselheiros substitutos, e ver se essas variáveis existindo ou não tinham um efeito positivo na atuação do tribunal. E o resultado que eu estava defendendo é que, quanto mais servidores concursados, quanto mais a composição do tribunal de contas estiver de acordo com a Constituição, mais efetiva é a sua atuação. Bom, essa é a minha fala inicial. Agradeço a atenção de todos. É uma honra estar aqui presente, à frente de Vossa Excelência. Muito obrigado pela atenção. É isso, presidente. Muito bem. Feita essa explanação, como é habitual, nós vamos agora ouvir os senhores vereadores, que vão dispor de cinco minutos para fazer a sua indagação, sua arguição, e ao indicado, também cinco minutos para responder. Mas eu quero registrar a presença do senhor procurador do Tribunal de Contas do município, Samuel Ricardo Silva Gomes, senhor procurador do Tribunal de Contas do município, Pierre Batista, do senhor procurador do Tribunal de Contas do município, José Américo da Costa Júnior, do senhor procurador do Tribunal de Contas do município, Carlos Henrique Amorim Costa, do senhor procurador do Tribunal de Contas do município, Antônio Augusto Teixeira Neto, do senhor procurador do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, José Ricardo Parreira de Castro, do senhor procurador do Tribunal de Contas, Pedro Dionísio, além de dezenas de funcionários do Tribunal de Contas que hoje nos honram com a presença. Muito obrigado com a presença de todos os senhores aqui, é uma honra em recebê-los. E parabenizar ao doutor Felipe, porque está demonstrado de quanto é a bem-querença aqui dentro desse tribunal, por toda a sua trajetória. Então, o primeiro orador inscrito, e aproveitar para saudar a todas as mulheres pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas. Com a palavra, vereador Marcelo Siciliano, da tribuna. Cinco minutos, hein? Alô? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, autoridades aqui presentes, funcionários do tribunal, funcionários dessa casa. Primeiramente, vou parabenizar também as mulheres pelo Dia Internacional. todos nós sabemos que sem elas nós não somos nada, não é verdade? Então, meu carinho e meus parabéns para todas as mulheres aqui presentes. Parabenizar o senhor Felipe Puccione pela indicação da vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do município, vaga extra de cunho altamente técnico, que vem gabaritar ainda mais aquela egrégica casa. meu questionamento se refere efetivamente sobre a atuação, tanto desta casa de leis, quanto do Tribunal de Contas, no que tange o controle externo. Controle este, que encontra-se amparado legalmente no artigo 7.1 da Carta Magna deste país. Atuando o Tribunal de Contas como órgão auxiliador do Poder Legislativo, como o senhor vê a atuação conjunta desses dois órgãos no sentido de haver uma integração mútua para tornar mais eficaz a fiscalização dos atos administrativos? Como o senhor acha que poderíamos estreitar melhor essa relação para contar com os servidores do Tribunal de Contas do município, assessorando esta casa, diante dos instrumentos de fiscalização que disponibilizamos? Com a palavra, o senhor conselheiro, futuro conselheiro. Obrigado, vereador, pela pergunta. O sistema de controle externo tem como titular o Poder Legislativo. E o Tribunal de Contas, no artigo 71, é colocado como o órgão que presta auxílio ao Poder Legislativo nessa função tão importante de controle dos poderes de controle da administração pública. O artigo 71, ele enfilera várias atribuições do Tribunal de Contas. Algumas em conjunto com a Câmara, como, por exemplo, o parecer prévio que é emitido sobre as contas de governo e o julgamento final que é feito por esta casa. Outra situação de trabalho em conjunto são os pedidos, as solicitações de auditoria que vossas excelências podem fazer ao Tribunal para realizar auditorias ou inspeções nos diversos setores da administração pública. Vossas excelências também têm a prerrogativa constitucional de exigir, de pedir informações ao Tribunal de Contas sobre auditorias realizadas, sobre inspetorias realizadas. O Tribunal de Contas do município do Rio, hoje, tem um dos corpos técnicos mais qualificados do Brasil. O cargo de auditor de controle externo é um cargo muito visado por pessoas que fazem concursos, exatamente porque você tem um bom ambiente de trabalho e tem essa oportunidade de trabalhar junto com o Legislativo, em parceria, com a fiscalização contábil, financeira, operacional. e orçamentária da administração pública. Então, eu acho que simplesmente essa iniciativa de cumprir a Constituição, cumprir o corpo deliberativo conforme estabelece a Constituição, já é uma grande iniciativa para aprimoramento dessa fiscalização da administração pública. É isso, obrigado. Obrigado. E, complementando, nosso reconhecimento público ao Tribunal de Contas pelos relevantes serviços tem prestado essa municipalidade. Notadamente, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, contribuindo para que tenhamos uma fiscalização mais efetiva e também contribuindo com vários funcionários que foram requisitados por essa instituição. Eu estou vendo ali o Teixema e a sua valorosa equipe, que vão vê-la de novo. Então, é bom fazer essa complementação. Com a palavra, o nobre vereador, doutor João Ricardo. Obrigado. Muito bom dia, muito bom dia a todos. Eu, rapidamente, senhor Felipe, de fato, parabéns por vossa excelência estar sentado nessa cadeira, realmente trabalhou bastante para isso. Eu faço parte de um grupo, de um grupo político, que já deixou de ser um grupo político, passou a ser um grupo familiar. E eu acompanhei muito de perto a evolução desse processo que culminou com vossa excelência sentado aí. Vossa excelência fez a sua parte, diga-se de passagem, e nós estamos aqui orgulhosos de poder arguir vossa excelência. O que eu quero dizer, e o senhor já fez algumas menções disso, eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais a sua trajetória de estar sendo aguido aqui. O senhor iniciou desde a abertura do edital. Eu não entendi bem as três pessoas que vossa excelência se referiu. Como foi isso? Como essa lista tríplice foi elaborada? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Eu faço parte da comissão de saúde dessa casa, e nós vamos trabalhar intensamente em duas áreas, entre outras. Uma área que nós vamos trabalhar intensamente é com relação à análise dos contratos das organizações sociais que prestam serviço nesse município. Nós participamos do início desse processo. Eu particularmente entendia naquele momento em que era, sim, uma maneira de aumentar o atendimento às pessoas, já que a nossa população cresce, já que a medicina se expande, e nós precisávamos de alguma maneira onde o atendimento fosse aumentado. Nós entendemos, eu entendi naquela época que esse era um sim. Nós hoje entendemos que existem muitas falhas nesse sistema com relação à prestação de contas, com relação à transparência, com relação à análise de custos. E nós vamos trabalhar muito nesse sentido. Eu queria que o senhor rapidamente explicasse qual o seu entendimento nessa área. E a segunda área que vai ser trabalhada e muito aqui nessa casa é a questão da previdência, a questão do nosso sistema de previdência. Eu queria saber rapidamente o que o senhor acha que aconteceu, o que está acontecendo, e se o senhor tem alguma sugestão para a gente analisar nesse sistema. De mais, agradecer a sua presença aqui. Tivemos amigos em comuns que falaram sobre o seu compromisso com o poder público, e certamente nós vamos trabalhar muito, muito proximamente. Muito obrigado. Com a palavra o doutor Filipe Galvão. Iniciando com a primeira pergunta sobre a lista tríplice, como ela ocorreu. Houve um concurso, haviam três vagas criadas por lei, desde 2007, eu não lembro exatamente o ano de 2008, e estava na pendência desse concurso. O concurso foi realizado em 2015, e foram três os aprovados, três conselheiros substitutos aprovados. E havia vaga em aberto. Então, o plenário do tribunal, com todos os conselheiros, de forma unânime, decidiram que o critério para indicação dos três colocados seria o da antiguidade. O que foi a ordem do concurso, na verdade? O primeiro a tomar posse, o primeiro colocado é o mais antigo, o segundo, o terceiro, e, ao mesmo tempo, você cumpre o requisito de merecimento. Ambos os requisitos estão na Constituição. Então, o merecimento, no caso do concurso, é a ordem de classificação. Seria simples essa ordenação, mas, a princípio, a ordem, o critério exigido foi o de antiguidade, que você, alternadamente, pode escolher o critério de antiguidade ou o merecimento. O que foi discutido no plenário naquele dia é que, cumprindo o critério de antiguidade, como os três eram do mesmo concurso, também se cumpriu o critério de merecimento, por ordem de colocação. Então, foi enviado um ofício com os três nomes, inclusive, o doutor de Clare Forrechieri, que está aqui presente, o doutor Igor, meus dois amigos, os três nomes foram indicados, foram em mensagem ao chefe do Poder Executivo. Espero que tenha ficado claro. Sobre as O.S. A partir da década de 90, década de 80, década de 90, começa um movimento ideológico de privatização, a ideia de redução do Estado, aquele Estado que, nos países em desenvolvimento, era um Estado desenvolvimentista, nos países europeus era o Estado de bem-estar, e em alguns países era o Estado social, o Estado socialista. E houve essa mudança de paradigma para uma ideia de passar a iniciativa privada a alguns serviços, o serviço principalmente de produção econômica. E, dentro dessa ideia de privatização, publicização e terceirização, as O.S. estão dentro dessa ideia de publicização. O que eu acho importante discutir, não é se é bom ou ruim, mas sim comparar modelos. Qual modelo pode ser melhor aplicável à saúde? Um hospital público com servidores estatutários, um modelo de gestão de O.S., ou, como há no município, para uma empresa de saúde, a Rio Saúde. O que o tribunal pode fazer para ajudar nesse sentido? Existem as auditorias operacionais. Auditorias operacionais são aquelas auditorias mais modernas, vieram com a Constituição de 88, que buscam avaliar a eficiência, a eficácia, a efetividade e a economicidade dos programas de governo. Então, seria uma boa auditoria como sugestão, uma boa auditoria operacional, avaliar esses programas e essas políticas de diferentes modelos e compará-las, e ver qual é a melhor, a que obtém melhores resultados. Essa é a minha sugestão. E sobre a previdência, uma discussão atual, o que eu posso dizer é que a Constituição entende que todo o sistema deve ser financiado pelos ativos, pelos inativos, pelo ente público. E, nesse sentido, também o parágrafo 18 entende que incide sobre os proventos de aposentadoria, contribuição previdenciária. Mas isso não quer dizer que seja obrigado ou não a incidir aquela contribuição. Acho que é uma interpretação que deve ser feita de forma sistêmica, tem que ser discutido por essa Casa, e essa é a minha opinião. Com a palavra, o nobre vereador Leandro Lira, que dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, senhores conselheiros do Tribunal de Contas, senhor Felipe Puccione, muito bom dia. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o senhor Felipe pela brilhante trajetória, realmente é uma trajetória cheia de louros e feitos, e eu vejo com muito bons olhos a presença de um quadro com esse gabarito pleiteando uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas. Eu elenquei aqui uma sequência de perguntas que eu julgo que sejam pertinentes, e eu já adianto que as perguntas vão ser entregues para você, impresso, elas estão aqui. Faz um favor, pode entregar para ele, para facilitar, inclusive, a resposta das argüições. A primeira questão que eu tenho é a seguinte, caso aprovado por esse plenário, o senhor será o primeiro conselheiro oriundo do quadro técnico do Tribunal. Eu gostaria de saber como o senhor enxerga a contribuição que poderá dar ao corpo de conselheiros, e como espera estabelecer um trabalho consoante com seus pares oriundos de outras esferas, como o poder legislativo. Uma segunda questão que eu ponho é que nós sabemos que no exercício do controle externo devem ser observados alguns requisitos fundamentais, como a universalidade, legalidade, autonomia, independência e moralidade. O senhor acredita que a autonomia e a independência do Tribunal são prejudicadas quando se tem no corpo de conselheiros uma maioria não técnica. Minha terceira questão é a seguinte, saiu no diário oficial que a V. Exª é revisor do primeiro lote no Tribunal de Contas do município. Eu gostaria de pedir que a V. Exª explicasse para esse plenário do que se tratam os lotes, quais são as competências, por que eles existem. E dentro desse primeiro lote, a V. Exª é o revisor e nele está incluso o Previ Rio. E como já foi colocado aqui pelo vereador João Ricardo, eu gostaria que a V. Exª discorresse sobre os equívocos que foram cometidos e como que o senhor pautará a sua atuação frente à situação que a Previdência Municipal está. mas uma questão é a seguinte, muito se tem discutido a respeito dos contratos de licitação e, enfim, uma aversação de recursos públicos. Eu gostaria que a V. Exª dissesse para esse plenário dois pontos que julga que são deficitários o que poderiam ser melhorados na legislação referente às licitações 8666 e na licitação dos pregões. E também que o senhor dissesse como ver que o município poderia atuar nessa seara, tendo em vista que a União é responsável por estabelecer normas gerais, apenas. E, por fim, considerando que o Tribunal de Contas do município tem autonomia administrativa e financeira, sendo responsável pela elaboração do seu orçamento e observando também a relação direta que a dissertação de V. Exª aqui, eu li, tive o prazer de ler, gostaria de parabenizá-lo também, mostra que os recursos e a performance do Tribunal estão diretamente correlacionados. Mas eu gostaria de saber de V. Exª que, se frente ao cenário recessivo com que nós deparamos, como proceder a uma redução ou contingenciamento de gastos sem se prejudicar a produtividade do Tribunal. E gostaria também, nesse mesmo aspecto, de indagar a V. Exª a sua opinião pessoal acerca dos 60 dias de férias que os conselheiros têm direito, também sobre essa questão de produtividade, que é importante ser debatida. Eu acho que são esses os meus questionamentos, presidente. Eu pediria que V. Exª garantisse ao senhor Felipe o tempo suficiente para respondê-lo, tendo em vista a importância desse ato de argüição. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Felipe Galvão. Obrigado, vereador Leandro Lira, pela pergunta. Bom, a primeira pergunta, se o senhor será o primeiro oriundo do quadro técnico e como eu espero estabelecer um trabalho consoante com meus pares oriundos de outras esferas? Bom, eu vejo com muitos bons olhos essa heterogeneidade de indicações do Poder Legislativo, do Poder Executivo, a garantia das vagas técnicas e uma indicação política, não quer dizer que seja uma indicação apenas política. O Poder Legislativo tem todas as possibilidades de indicar um político, um parlamentar que também seja técnico, que também tenha notórios conhecimentos como exige a Constituição, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública. Eu acho que a vinda de um técnico, já respondendo a segunda pergunta também, eu acho que a vinda de um técnico para o tribunal pode ajudar a trazer uma visão mais técnica. Ela já é técnica, mas mais técnica ainda aquela corte a visão política também é importante, terão a visão do aparato estatal como um todo, inclusive os conselheiros que lá atuam têm uma vasta experiência também no Poder Executivo, no Poder Legislativo. Então, será uma excelente troca essa entre os indicados pelo Legislativo, os indicados pelo Legislativo, pelo Executivo e os indicados de carreira técnica. Segunda pergunta, sabemos que no exercício do controle externo devem ser observados alguns requisitos com universalidade. O senhor acredita que a autonomia e a independência do tribunal são prejudicadas quando se tem uma maioria não técnica no tribunal? Não. Como acabei de dizer, acho que essa heterogeneidade é importante para o Estado Democrático. Muitas vezes, um corpo apenas técnico pode se insular, insulamento burocrático. Eu acho que é importante essa proximidade que o Legislativo tem, que o Poder Político tem, o Poder Legislativo, com a sociedade. Essa proximidade traz ao tribunal uma visão, além de teórico, uma visão prática da situação do Estado. Eu sou o revisor do primeiro, vou explicar primeiro como se formam os lotes no tribunal. Existem várias secretarias e existem várias vinculadas a cada secretaria. Todo ano são distribuídos lotes aos conselheiros. Atualmente, são cinco lotes, presidente, a cada dois anos são distribuídos os lotes, o presidente não tem lote, porque ele não atua com os processos. Então, hoje tem cinco conselheiros na casa, foram distribuídos cinco lotes. Só que, como eu sou o conselheiro substituto, estou substituindo na vaga em aberto, eu também recebi um lote. Então, eu estou com o lote da Secretaria Municipal de Urbanismo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e sou o revisor do primeiro lote onde se encontra o PreviRio. Como funciona o sorteio desses lotes? A cada dois anos, o Tribunal de Contas em sessão plenária sorteia esses lotes. Então, esses lotes caem a cada dois anos na mão de cada conselheiro. Não é determinado pelo presidente. Há um sorteio realmente, até a sessão é pública, eles giram a bolinha, escolhem lá, lote um, conselheiro tal, lote dois, conselheiro tal, então é por sorteio. E a quarta pergunta saiu no Diário Oficial? Não. Muitos têm discutido a respeito da situação da providência do município. A lei dispõe sobre a organização do TCM e determina que os conselheiros gozarão de garantias de aposentadoria compulsória, sempre com vencimentos integrais. Há facultativa dos termos da lei e vitalicidade. Gostaria de saber o posicionamento de vossa excelência acerca dessas garantias. Bom, as garantias dos conselheiros são instituídas na Constituição Federal, na Constituição do Estado e na lei orgânica. A Constituição Federal entende que os ministros do Tribunal de Contas da União têm as prerrogativas, os benefícios, os vencimentos e vantagens dos ministros do STJ. No caso do Tribunal de Contas do Estado e do município, essa equiparação é feita aos desembargadores do Tribunal de Justiça. por isso, eles têm vitalicidade, têm as prerrogativas, os vencimentos e essa prerrogativa é dada pela Constituição. A vitalicidade, qual a importância da vitalicidade? Isso foi muito discutido lá, antes da Constituição americana, pelos federalistas. Qual a ideia da vitalicidade? Se você não tem um magistrado que não precisa buscar seu salário com o poder legislativo, com quem quer que seja, você mantém ele afastado das disputas políticas. Ele tem que agir contra majoritariamente. Essa é a ideia de independência que se tem de um juiz, de um magistrado, como os conselheiros o são. Então, acho que a vitalicidade é muito importante. Existem outros modelos, alguns modelos de mandato, mandato superior à legislatura, para também garantir ao conselheiro ou ao magistrado uma independência. São modelos a serem discutidos. O modelo adotado no Brasil foi o da vitalicidade. Considerando que o TCM tem autonomia administrativa e financeira, sendo responsável pela elaboração do seu orçamento, V. Exª acredita que deva ser a postura do tribunal frente ao cenário recessivo que nos deparamos e como proceder para não afetar a produtividade do tribunal. Nessa linha de performance, constarei de saber a opinião de V. Exª acerca da garantia de que gozam os conselheiros de 60 dias de férias. Essas garantias, como já havia dito, são aquelas dadas pela Constituição. É lógico que o Tribunal de Contas se curva ao legislativo ao decidir sobre essas questões legais, já que são vossas excelências que fazem as leis, que legislam. E eu acho que a postura do tribunal frente a esse cenário recessivo é de sentir nela, é de estar atento o tempo inteiro, é de alertar ao Poder Executivo ou mesmo ao Poder Legislativo qualquer problema na arrecadação de receitas. Inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9, diz que, caso a arrecadação de receitas não comporte os resultados, resultado primário e nominal, os chefes de poder do Tribunal de Contas devem limitar empenhos e limitar a execução financeira. Então, há medidas a serem tomadas, o tribunal pode alertar aos poderes sobre isso e o próprio tribunal, vendo que a receita arrecadada pode não comportar as metas de resultado primário, também pode limitar empenhos e limitar a execução financeira. Bom, essa é a minha resposta, presidente. A presidência tem a honra de registrar a presença do presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, doutor Tiago Montibelo, convida a sua excelência para integrar à mesa diretora dos trabalhos. Próximo orador inscrito é o nome do vereador Cláudio Castro, que dispõe de cinco minutos. Muito bem. Bom dia, senhor presidente dessa casa. Bom dia, as mulheres, que hoje comemoramos o dia delas. Bom dia, doutor Felipe, novos conselheiros, colegas, todos os funcionários do tribunal e funcionários dessa casa também. doutor Felipe, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pela sua brilhante trajetória, uma trajetória que me chama muita atenção pela luta. A gente sabe que a luta de quem pleiteia um concurso público, de quem senta para estudar, de quem trabalha de manhã, dá aula, estuda e continua passando em concursos, certamente é digna de aplauso, porque isso é um pouco do brasileiro, aquele que luta, aquele que tem garra, muitas vezes não tem um berço financeiro, mas que luta com dignidade para atingir os seus objetivos, então o senhor está de parabéns pela sua trajetória. A minha pergunta, a lei 8666, ela vem nos colocar o princípio da economicidade. só que a gente sabe, senhor conselheiro, futuro conselheiro, que nem sempre a economicidade ela é boa, somente ela, e a gente vem acompanhando isso no município do Rio de Janeiro com algumas obras, presidente, com materiais ruins, com serviços de má qualidade e me preocupa muito e eu queria saber a sua opinião sobre isso, como será a sua opinião sobre as próximas licitações, sobre as próximas obras, até pelo momento político que vivemos, onde exatamente nessas licitações moram grande parte do problema da nossa nação. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão que para mim é tão complicada e conflituosa. bom, eu acho que muitas vezes o princípio da economicidade é mal interpretado, não necessariamente se deve buscar o menor custo e afastar a qualidade, se deve buscar o menor custo dada a qualidade determinada, então o princípio da economicidade ou o princípio da eficiência também que relaciona custos e benefícios e compara custos e benefícios tem que ser entendido de maneira ampla dada determinada qualidade se busca o menor custo sem abrir mão da qualidade. Também há outros princípios importantes como o princípio da efetividade da eficácia o princípio da eficácia seria o atingimento das metas determinadas pelos poderes públicos na lei de diretrizes orçamentais ou no plano plurianual e a efetividade seria a real alteração da sociedade pretendida por aquele programa. Então aí nós temos os quatro E's famosos quatro E's economicidade eficiência efetividade e eficácia. Vou dar um exemplo simples aqui imagina construir você tem a meta de construir uma escola em determinada área a escola é construída você atende a eficácia a escola foi construída com a qualidade determinada no menor custo você cumpriu a economicidade a eficiência a escola foi colocada num local de difícil acesso não foi efetivo não alterou a realidade conforme pretendida por aquele programa isso é só um exemplo é a resposta obrigado próximo orador é o novo vereador Fernando William que dispõe de cinco minutos eu estou muito feliz porque está sendo respeitado esse tempo e assim proporciona a todos a possibilidade de participar da argüição senhor presidente demais vereadores senhoras e senhores presentes da sessão cumprimentar nosso querido Tia Montebella presidente do tribunal de contas enfim é um amigo de todos nós cumprimentar nosso colega Ivan Moreira Guaraná cumprimentar o candidato doutor Felipe destacar aqui porque é necessário que hoje dia 8 de março dia internacional da mulher e a gente precisa recordar esse dia como um dia de reflexão para igualdade de direitos entre homens e mulheres parabenizar portanto as mulheres dizer o seguinte durante um bom momento da minha vida pública eu achei sinceramente que os tribunais de contas que surgiram como órgão de assessoramento técnico das casas legislativas e gradativamente foram assumindo um certo grau de autonomia a ponto de funcionarem hoje muitas vezes com um grau de autonomia bastante acentuado mas eu sempre entendi até algum tempo atrás que o ideal seria realmente que nós tivéssemos tribunais com características eminentemente técnicas constituídas por pessoas que chegassem à condição de conselheiros por conta de sua formação etc e tal na verdade acompanhando o que se passa nos últimos dias no Brasil especialmente e tendo sido como profissional da área de saúde médico do ministério público uma preocupação passou a me acompanhar vou dar um exemplo concreto como médico do ministério público quando atendia os funcionários era uma característica o atendimento aos funcionários quando atendia a um membro do ministério público normalmente jovens bem dotados preparadíssimos competentíssimos que num concurso de 40 concursados passavam 17 etc o comportamento desses promotores era um comportamento diferenciado muitas vezes um comportamento de soberba como se soubesse em tudo e ninguém mais soubesse nada são as figuras acompanhando por exemplo o que a gente acompanha hoje inclusive em relação a operação lava jato que é fundamental é essencial para o país ninguém pode negar o significado dessa operação mas às vezes eu vejo aqueles meninos jovens ultra bem preparados mas tendo condutas e comportamentos que demonstra claramente que eles apesar do conhecimento técnico e teórico não tem a sensibilidade do dia a dia da vida os costumes que muitas vezes muitos de nós aqui passamos e se chegamos à condição política é porque atravessamos por esses percalços há uma frase de um teórico que nem todos concordam mas eu considero uma frase bastante importante Grams dizia que o intelectual sabe mas nem sempre sente o cidadão comum sente mas nem sempre sabe agora o saber e o sentir precisam ser caminhar juntos a sensibilidade o tato o reconhecer por exemplo as dificuldades vou dar um exemplo concreto eu fui secretário de assento social e quando lá cheguei tinham 58 organizações não governamentais que prestavam serviços há muitos e muitos anos para a secretaria vem desde Darcy Vargas portanto essas organizações não governamentais tive a oportunidade de conversar isso inclusive com o presidente diversas vezes são organizações não governamentais que atendem até tenho de cabeça 5.512 portadores de deficiência física 200 ou 300 não 200 idosos e 300 moradores de rua essas organizações por uma série de fatores elas não estão tecnicamente preparadas para fazer a prestação de contas adequada tanto que há um volume imenso de mais de 500 processos que não foram apreciados ainda pela secretaria hoje estive conversando com a Teresa Berger há pouco tempo e assusta todo secretário que lá chega aquele volume de processos acumulados que não foram ainda corrigidos etc e tal bom quando chega a data de pagar aquelas organizações não governamentais é feita uma avaliação por parte de integrantes da própria secretaria funcionários de carreira que fazem avaliação técnica identificam um ou outro problema mas o secretário fica diante da seguinte realidade quer dizer se você não paga você deixa de atender ali sei lá 500 600 800 portadores de deficiência se você paga você incorre no risco de ser questionado pelo tribunal de contas e se não tiver cuidado ser multado etc e tal no meu caso por exemplo como secretário resolvi não pagar e aí houve uma decisão judicial que me obrigou em 10 dias iniciar o pagamento dessas organizações não governamentais caso não fosse realizado o pagamento haveria uma multa diária de 10 mil reais por cada uma dessas instituições o que nos obrigou a fazer toda uma série de cambalhotas literalmente orçamentares etc e tal para empenhar com a maior agilidade possível e pagar essas instituições agora depois de estar algumas vezes lá no tribunal demonstrando que na verdade eu fui obrigado a pagar vou concluir vou concluir fui obrigado a pagar essas instituições mas quer dizer o tribunal de contas enxerga apenas o lado foi pago ou havia problemas nessa relação contratual então quer dizer em tese o gestor tem que ser punido é claro que uma vez explicando detalhando mostrando a decisão judicial mas assim agora parou mas eu recebi pelo menos umas 10 notificações de cada uma dessas 58 instituições eu estou me detendo um pouco nessa questão para mostrar o seguinte quer dizer primeiro eu acho que o tribunal de contas tem que ter uma ação não apenas de análise das contas da economicidade da efetividade mas ele tem que ter a iniciativa propositiva ele tem que se possível eu sei que tem lá as suas dificuldades mas visitar a secretaria conversar com o secretário saber o que se passa efetivamente porque aquela decisão foi tomada e não uma outra decisão foi tomada enfim esse tipo de não necessariamente o conselheiro mas os técnicos então eu acho que isso é fundamental em algumas situações eu vou dizer sobre a administração atual desculpem vou tomar um pouquinho mais de tempo mas por exemplo eu vejo o prefeito extremamente bem intencionado o prefeito extremamente preocupado em acertar extremamente ali dedicado a resolver os problemas da melhor maneira mas com toda a sinceridade nesses três primeiros meses de governo o volume de equívocos que se acumulam fruto da não transição adequada fruto da inexperiência dos quadros que ali foram colocados fruto da falta de habilidade política da compreensão técnica de muitos deles o governo está praticamente parado ontem nós ouvimos aqui por exemplo o vereador Leonel Brizola criticar o fato das crianças estarem ainda hoje sem material escolar sem camisas etc tal enfim então eu acho que em situações como essa o tribunal poderia contribuir de alguma maneira somando-se a gestão acompanhando a gestão orientando a gestão demonstrando por exemplo antes que se tome algumas iniciativas que podem no futuro vir a comprometer a economicidade enfim aquilo que interessa ao controle mas que tome a iniciativa que seja propositivo para finalizar eu queria dizer o seguinte alguns anos atrás o senador José Capiberib fez um estudo em que ele demonstrou que a soma de todos os tribunais de contas do país havia gasto no ano anterior ao que ele havia feito o estudo em torno de 70 bilhões de reais e desses 70 bilhões de reais o que havia sido identificado como irregularidade portanto estava sendo cobrado em dívida ativa e a gente sabe que é cobrado em dívida ativa nem tudo ou quase tudo não é pago apenas 48 bilhões a 49 bilhões os tribunais tinham cobrado muita gente até interpretou isso que devia acabar com os tribunais os tribunais custam 70 bilhões e na verdade conseguiram economizar restituir como erro que seja 50 bilhões 20 bilhões seria um defasado mas é claro que eu não penso da mesma maneira eu acho que se os tribunais agem de forma adequada correta etc e tal eles vão propositivamente economizar um volume de recurso muito superior a esse gap entre o que foi colocado em dívida ativa e o que foi gasto com os tribunais nesse sentido duas preocupações primeiro com a necessidade de ter uma maior sensibilidade segundo que o tribunal tem ações mais propositivas tem ações de iniciativa em relação à gestão e não apenas ficar na análise final das contas muito obrigado com a palavra doutor Filipe sobre o estudo de multas e débitos e o custo do tribunal em relação a essas multas e débitos eu acho que não demonstra realmente a função do tribunal por exemplo o tribunal de contas do município não é um tribunal sancionador mas é um tribunal de orientação se for calcular o custo do tribunal perto das multas que ele impõe ou débitos o custo é muito maior agora por exemplo só a sétima inspetoria com 17 servidores fez uma redução no orçamento de 800 milhões em 5 anos uma inspetoria são quase 300 auditores uma inspetoria tem 17 fez uma redução no orçamento de 800 milhões esse é um tipo de trabalho do tribunal então os débitos e as multas são um trabalho pequeno de punição talvez o maior trabalho do tribunal hoje seja fiscalização para e passo como por exemplo publica o edital e o tribunal já está avaliando aquele edital para evitar um desperdício futuro de gastos públicos agora claro também essa questão da sensibilização o concurso por exemplo de conselheiro substituto o qual eu fiz ele exige que você tenha no mínimo 35 anos e 10 anos de atividade já jurídica contábil econômica financeira eu acho que essa experiência em diversas áreas te dá uma sensibilidade maior para analisar um caso concreto te dá uma visão mais ampla tanto a idade quanto também a experiência profissional e só outro dado o tribunal de contas da união é um tribunal assim talvez o mais evoluído do Brasil e em geral os tribunais de contas se espelham no TCU e o TCU cada ano o relatório de atividades que ele envia ao congresso nacional ele analisa seus custos e o valor das suas atividades e o TCU no último relatório deles estabeleceu que para cada um real gasto com o tribunal de contas da união ele entrega à sociedade oito reais em termos de benefício então espero ter respondido a sua pergunta muito obrigado vereador próximo orador é o nobre vereador Paulo Pinheiro que dispõe de cinco minutos senhor presidente de trabalhos vereador Jorge Felipe senhores vereadores presidente do tribunal conselheiro do tribunal e o próximo conselheiro doutor Felipe em primeiro lugar eu ouvi aqui atentamente os colegas que já fizeram as suas intervenções e queria me reportar algumas que foram mais ligadas ao assunto que eu pretendo perguntar ao senhor sobre a participação do tribunal de contas com a câmara eu sou está aqui o presidente sabe que ele já me deu até o título sócio atleta do tribunal de contas eu não é nenhum favor que eu faço nem nenhum favor que o tribunal me faz são obrigações de todos nós uma das nossas funções e eu sempre quando tenho espaço para falar na imprensa eu digo isso todas as vezes que vem fiscalizar que a imprensa vem aqui fiscalizar o trabalho dos vereadores a primeira preocupação é quantos projetos o vereador fez isso eu acho que é o menos importante em relação ao trabalho dos vereadores o volume de projetos que eu posso muito bem eu tive um episódio como deputado estadual num período em que eu cheguei lá e havia um assessor que era muito amigo meu que dizia que os deputados novos que chegavam alguns deputados novos chegavam na assembleia o primeiro trabalho que eles davam para os seus assessores era levantar em todas as assembleias do Brasil projetos que tinham sido feitos e ele aproveitava e ele enchia 30, 40 projetos uma vez só para serem apreciados então a importância nossa eu digo muito para a imprensa não é somente na questão de produzir leis o deputado Min que sempre falava e criou até um adesivo que era o cumprimento das leis mas a importância também da fiscalização e essa função o tribunal faz muito bem e precisa ser é chamado eu fiquei muito feliz aqui quando o vereador João Ricardo falou aqui que a comissão de saúde a qual eu também faço parte a partir de agora vai usar o tribunal eu só queria avisar para ele que há 8 anos eu faço isso infelizmente por questões políticas alguns vereadores não concordavam com as posições por exemplo que o tribunal fez com toda a categoria e eu se aplaudi inclusive homenageei aqui eu fiz uma entrega de várias moções aos técnicos da inspetoria ligada à saúde exatamente um trabalho sensacional um trabalho importantíssimo que o tribunal fez seus técnicos fizeram isso em relação às OS esse trabalho que o vereador Fernando Willi agora falou há pouco o tribunal ajudou muito se hoje nós temos alguma fiscalização importante ela não é do poder executivo o poder executivo até o momento pouco fiscalizou sobre isso aliás não quis fiscalizar só foi possível como a casa também tinha maioria que defendia essas propostas do governo nós só conseguimos algum sucesso com o auxílio do ministério público mas esse ministério público trabalhou baseado nos dados do tribunal de contas então eu acho muito importante que nós vereadores atentemos para essa função nossa de fiscalização e o trabalho que o tribunal de contas pode fazer eu fico muito feliz que essa comissão que eu já pertencia agora entendeu que deve fazer isso nós devemos ter feito isso há mais tempo eu tenho feito isso pelo meu mandato não consegui fazer porque eu sempre fui minoria na comissão de saúde em relação a esses fatos eu queria perguntar senhor então eu sou um defensor um defensor ferrenho do trabalho do tribunal de contas e o que me preocupa é que esse trabalho é importante e quando chega aqui o principal momento de se avaliar o trabalho do tribunal de contas é quando se vota quando se vota as contas do prefeito no ano anterior e nós temos visto aqui algo que me desanima muito e é uma pergunta que eu queria fazer para o senhor que está chegando agora nessa função de 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 conselheiro do tribunal de contas é quase todas as prestações de contas há um rosário um rosário de determinações mas principalmente é há um rosário de de recomendações do tribunal de contas a respeito das políticas públicas dos gastos e das políticas públicas executadas e o que acontece é que não é menor isso se a gente pegar aí tem algumas que são repetidas há quatro cinco anos no mesmo prefeito eu queria saber como é que o senhor imagina que esse trabalho enorme que os técnicos têm que os conselheiros têm depois em julgar como é que é o seu ânimo para saber que tudo isso aqui vai ser pendurado aqui que a casa aqui vai ouvir a recomendação vai ser feita e as recomendações nunca são seguidas ou oitenta por cento delas não são seguidas pelo mesmo governo inclusive esse não der um pouco de desânimo na sua visão em relação e o que o senhor imagina que pode fazer para mudar ou ajudar a mudar esse quadro das recomendações serem apenas uma lista de papéis na prestação de contas a outra pergunta que eu queria fazer para o senhor vou concluir vou terminar só as duas perguntas que faltam mais uma já foi feita pelo vereador Leandro a questão de o senhor ser um técnico em um conjunto de outros conselheiros que tem muito mais o perfil político como o senhor enxerga na conjuntura atual do município o que que vai acontecer o que que o senhor imagina nós estamos seguindo a trilha do estado na sua opinião a questão do prévio é muito importante nós vamos discutir cada vez mais o tribunal de contas tem um trabalho em relação ao prévio tem alguma coisa a mais que o tribunal de contas pode nos ajudar além do que aumentar taxar o aposentado que outras medidas o tribunal de contas tem por exemplo a questão dos terrenos são importantes o que o tribunal de contas pode nos ajudar em relação ao que aconteceu na previdência nesse minuto e por último senhor futuro conselheiro o senhor deve ter acompanhado deve ter lido o imbróglio que já vem de alguns anos em relação aos gastos do município em educação durante muitos anos o município não cumpriu o mínimo constitucional e essa se transformou foi judicializado na época ainda da vereadora Andréa Gouveia judicializou essa questão e até hoje continua da mesma maneira inclusive agora um pedaço disso está lá na documentação em relação ao prévio como o senhor imagina que nós podemos resgatar esses recursos que não foram aplicados em educação e por último a questão do trabalho o tribunal de contas ele teve um trabalho se nós quisermos realmente de verdade analisar para o município o que é melhor no serviço público em relação às organizações sociais basta lermos as documentações do ministério público não fica nenhuma dúvida nenhuma dúvida inclusive a lei aprovada nessa casa que autorizou a utilização de organizações sociais no pedido então o prefeito dizia vamos caminhar para uma licitação moderna ágil sem licitação e que poderemos ter melhores resultados e menos custos depois de oito anos nós temos piores resultados e muito mais custos isso não é preciso fazer nenhum MBA basta acessar a documentação do tribunal de contas nós vamos ter acesso a isso muito obrigado agradeço a pergunta do vereador Paulo Pinheiro essa casa tem duas funções precípuas uma é legislar e a outra é fiscalizar o poder público evitando abusos de poder e eu acho importantíssima essa relação dessa casa com o tribunal de contas o tribunal de contas é um gerador de informações importantes e essa casa pode o tempo inteiro pedir informações sobre auditorias realizadas como eu já tinha dito inclusive pode determinar que se façam inspeções ou auditorias em determinados órgãos então essa parceria é muito importante para a administração pública para a sociedade carioca para evitar qualquer abuso de poder ou abuso com o dinheiro público o parecer prévio do tribunal é uma das funções importantes do tribunal essa casa legislativa é o titular do controle externo e é o que julga as contas de governo contas de governo são as contas vistas de forma macro ampla contas são atos de gestão imagina em uma gestão de um ano são realizados milhares talvez milhões de atos administrativos e nesse momento o tribunal emite um parecer prévio e ele julga as contas regulares ou irregulares parecer prévio pela rejeição ou não das contas julgando pela aprovação decidindo pela aprovação parecer prévio pela aprovação há diversos detalhes ou recomendações ou realmente determinações para que se cumpra algum equívoco alguma irregularidade mas que não necessariamente é um desvirtuamento total daquela gestão daquele ano então por isso o tribunal tem um parecer prévio positivo mas com diversas determinações e recomendações então tem um parecer prévio pela aprovação com diversas determinações a própria constituição entende que o tribunal pode punir os que não cumprem as determinações do tribunal então acho que uma medida positiva do tribunal seria punir eventuais não cumprimentos das decisões do órgão além disso claro há a dependência da casa para julgar as contas mas o tribunal tem funções exclusivas também como julgar os demais administradores fora o prefeito o tribunal julga todos os outros gestores administradores de recursos públicos quanto ao Previ Rio realmente eu também andei olhando as notícias nos últimos dias e vi que esse ano a previsão de receita de 2 bilhões e a despesa de 3,7 bi então há um déficit a ser coberto também temos que avaliar porque a questão da seguridade social também é importante é uma discussão que se faz em vários mundos cada um desses mundos tem uma métrica de justiça diferente se falamos de seguridade social falamos do social que tem uma métrica se falamos da previdência de forma atuária ou estatística ou contábil temos outra métrica se falamos de constituição temos uma métrica jurídica então cabe a esta casa fazer um acordo para unir essas métricas de forma que vossas excelências entendam justas então eu acho que vossas excelências tem essa obrigação tem essa função importantíssima de juntar os diversos mundos as diversas métricas diversos parâmetros de justiça e decidir qual é o melhor para a cidade do Rio para a sociedade sobre os limites com gasto de educação é uma questão complexa o parecer prévio sempre vem discutindo sobre aplicação de despesas com educação eu acho que o tribunal tem atentado para esse limite esse limite tem que ser cumprido o tribunal gera recomendações a esse respeito são discussões jurídicas discussões contábeis eu acho que o tribunal tem que caminhar junto com a câmara a câmara deve ajudar nesse sentido de fiscalizar também o poder público na cidade do Rio para conseguirmos o tribunal como órgão técnico que auxilia o poder legislativo a evitar abuso de poder evitar um futuro drástico como está acontecendo agora no estado do Rio de Janeiro que eu torço para que não aconteça aqui na cidade espero ter respondido a pergunta de vossa excelência é isso presidente próximo orador novo vereador Raimond que dispõe de cinco minutos quero a todos cumprimentar cumprimentar o presidente Jorge Felipe vereadoras e vereadores cumprimentar o tribunal de contas na pessoa do seu presidente dos dois conselheiros Ivan e Guaraná presentes aqui e também cumprimentar o nosso futuro conselheiro que se dispõe hoje aqui a essa conversa conosco Felipe Galvão primeiramente eu queria lembrar que verdadeiramente hoje não dá para separar a discussão técnica da discussão política a própria questão previdenciária que você colocou há pouco Felipe tem conotações muito políticas não dá para separar uma coisa da outra e falando politicamente é bom compreendermos que nós estamos hoje celebrando oito de março nós temos seis milhões e trezentas mil cidadãs a mais que cidadãos mulheres do que homens seis milhões a mais no Brasil esta câmara tem cinquenta e um vereadores dos quais apenas seis são mulheres e nós temos um tribunal de contas exclusivamente de homens então o primeiro ponto é esse para fazer uma discussão política nesse dia e isso é demérito dos conselheiros claro que não claro que não é um pouco o retrato da nossa sociedade que nós precisamos de trabalhar para modificá-la então eu queria fazer inicialmente esta colocação depois eu queria lembrar para ficar assim para a gente ter um pouco mais de para eu também me organizar aqui no pensamento eu retirei aqui o a função né o tribunal de contas do município tem competência para fiscalizar as contas e os gastos da administração municipal no âmbito do município do rio compete a ele que não é subordinado a prefeitura controlar previamente as obras que serão realizadas analisando editais licitação antes de sua ocorrência durante as obras fazendo inspeções ou posteriormente examinando as prestações de contas contratos e outros atos consumados em qualquer hipótese ao ser verificado alguma irregularidade o tribunal pode exigir correções quando verificadas irregularidades ou em propriedades e aplicar multas quando essas não forem sanadas a gente vê essa ação do tribunal de contas não estou aqui afirmando que ela não exista mas nós olhando para a nossa cidade a gente acaba compreendendo algumas questões que me levam a uma primeira pergunta ao nosso futuro conselheiro que a quem nós a quem nós nos reportaremos nesse mandato enquanto aqui estivermos trabalhando primeiro qual a sua autonomia em relação em relação ao prefeito Eduardo Paes de quem o senhor também terá que analisar as contas de 2016 e a sua autonomia em relação ao prefeito Marcelo Crivella esse é um ponto fundamental para nós porque nós falamos da questão técnica mas falamos também da questão política então qual é a autonomia que o senhor tem em relação a essas duas personalidades o ex-prefeito Eduardo Paes e o prefeito atual Marcelo Crivella nós vemos ainda nesse bojo da função do tribunal de contas nós vemos no Rio de Janeiro obras irregulares queda de ciclovia remoções desnecessárias covardes com os pobres covardes com os pobres nós vemos envolvimento de sócios de OS em graves desvios na área da saúde e de fundações e instituições de graves desvios na área educacional então queria saber também do senhor qual é a sua postura em relação a isso um outro ponto ainda nesse mesmo foco da função do tribunal de contas os agentes de educação infantil que estão num desvio de função desde o concurso de agente auxiliar de creche em 2007 ainda no governo de César Maia o concurso efetivado homologado na gestão início de gestão de Eduardo Paes esses agentes receberam um arremedo quase que um calabouca da prefeitura de Eduardo Paes que criou uma GEDAC que é uma gratificação por desempenho de função sendo que eles estão em função equivocada eles estão em desvio de função e esse processo é um processo que foi a justiça e que tem um parecer da ouvidoria do tribunal de contas queria o senhor como técnico do tribunal de contas se tem conhecimento desses casos que eu estou citando esse caso de desvios de função de profissionais da área de educação mas de outros tantos casos que acontecem na nossa cidade depois eu ainda estava me organizando ali depois tem uma outra questão que eu considero também muito importante para a gente colocar aqui que é uma questão flagrante o senhor como técnico do tribunal de contas do município e futuro conselheiro e aqui não preciso não preciso elencar a qualidade do seu currículo porque nós todos o temos e o conhecemos e nós reconhecemos que é de fato um currículo de muita qualidade mas eu queria trazer um fato à luz o fato é que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro a tentativa de fazer uma CPI dos ônibus a época em 2013 nós tivemos uma questão muito séria que foi o aumento da tarifa de ônibus e nesse aumento da tarifa de ônibus nós tivemos uma paralisação essa câmara foi ocupada uma moça pulou daqui de cima foi uma loucura que a gente viveu naqueles dias no sagrado direito de manifestação dos movimentos sociais os quais eu defendo arduamente que se movimentem que se mobilizem que pressionem as nossas ações naquele tempo foi pedido ao Tribunal de Contas um parecer e os técnicos do Tribunal de Contas disseram nos seus relatórios que a tarifa dos ônibus era estava majorada e que ela poderia ser diminuída mas os conselheiros do Tribunal de Contas não acataram o parecer técnico não acataram o parecer técnico e ao invés de reduzir inclusive majoraram mais ainda a tarifa de ônibus a minha pergunta é simples para o senhor que será certamente futuro conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro a decisão política uma decisão política porque eu não separo nunca decisão política de técnico não separo nunca eu faço política do acordar ao anoitecer faço política do momento que comecei a mamar no peito da minha mãe até o momento que Deus me chamar a sua presença e a minha pergunta é a seguinte a sua decisão o senhor considera que uma decisão política pode ignorar um parecer técnico são essas questões que levanto para o senhor para que a gente possa conversar e também ter o entendimento de como apreciaremos a sua condução ao Tribunal de Contas muito obrigado obrigado agradeço ao vereador pelas perguntas sobre a minha autonomia em relação ao ex-prefeito Eduardo Paz ao atual prefeito Crivella eu fui indicado de uma lista triplice foi um ofício ao ex-prefeito Eduardo Paz o qual eu não conheço para falar a verdade uma vez só no colar do mérito do tribunal no Palácio da Cidade ele passou por mim junto com os conselheiros apertou minha mão me deu parabéns pela primeira colocação no concurso e saiu o único contato que eu tive com ele quanto ao o atual prefeito Crivella não conheço nem tive qualquer contato então eu venho realmente do quadro técnico tanto é que temos vários servidores aqui fui auditor de controle externo passei em primeiro lugar para conselheiro substituto eu acho que eu sou uma indicação do tribunal como órgão eu sou uma visão dos técnicos de chegar uma visão mais técnica ao tribunal que ela já é técnica mas mais técnica ainda eu acho que esse é o impulso da minha indicação mas eu sou totalmente independente sou autônomo sou neutro e acho razoável também o bastante para apreciar questões complexas que demandam uma maior sensibilidade quanto a saúde eu sei que a quarta inspetoria do tribunal que cuida da saúde tem excelentes técnicos auditores inclusive o vereador Paulo Pinheiro sempre está lá em reunião com eles com os mesmos eles fizeram várias ações auditorias inspeções que fundamentaram muitas ações do ministério público então o tribunal tem muitas ações que muitas vezes não é vista por todos porque serve de fundamento para outras ações judiciais muitas vezes quanto a questão dos servidores que o senhor mencionou eu acho que a constituição estabelece lá cabe denúncia qualquer cidadão pode denunciar irregularidades ou ilegalidades ao tribunal de contas e o meio correto é pela ouvidoria mesmo não conheço qual foi a decisão não sei o processo mas acho que qualquer cidadão pode usar o tribunal cada vez mais podem denunciar qualquer ilegalidade qualquer irresponsabilidade sobre essa ideia do técnico e político também tem essa posição acho que nós devemos unir ter uma visão só uma visão política de forma positiva política como separação de poderes separação de poderes políticos não pensar em política como algo ruim então acho que essa junção política e técnica é importante política no sentido bom de exercer poder político acho que muitas vezes exatamente por ser por ter uma secretaria de controle externo de controle externo autônoma ter um ministério público a procuradoria especial que é o fiscal da lei no tribunal também tem sua função independente de atuar no processo os conselheiros da mesma forma então muitas vezes pode acontecer do auditor que fez aquela instrução entender de uma forma o ministério público entender de outra e o conselheiro entender de outra mas essa decisão do conselheiro além de ser uma decisão dele passa ainda por outro revisor todos os processos em decisão definitiva no tribunal que tem um relator passam depois por um revisor e depois voltam para o relator ele coloca em plenário isso depois de ter passado pelo corpo técnico de forma independente faz auditoria suas inspeções e o ministério público procuradoria especial do tribunal então pode acontecer de haver uma divergência e não necessariamente ser uma decisão política ah decidiram de forma esqueceram o técnico não todas as três posições são técnicas técnicos políticas no exercício do poder político que é a constituição do tribunal entendeu acho que é isso espero ter respondido pergunta de vossa excelência obrigado próximo orador é o nobre vereador Tarcísio Mota que dispõe de cinco minutos bom dia senhor presidente da sessão senhores conselheiros do tribunal nobres vereadores aqueles que nos assistem e futuro conselheiro doutor Felipe muito obrigado por ter vindo muito obrigado inclusive antes de ter conversado com muitos de nós e ter respondido a uma série de perguntas e questionamentos acho que é absolutamente saudável de que a gente tenha esta relação com o tribunal de contas além disso também gostaria de saudar aqui exatamente essa questão de que embora como o vereador Raimond não acredite numa separação plena entre o técnico e o político o fato do fortalecimento do corpo técnico do próprio tribunal e da sua capacidade dessas indicações que tem este perfil queria saudar essa e portanto me colocar aqui absolutamente a favor desse tipo de possibilidade que se abre para o tribunal a partir também da sua indicação e tomara da sua aprovação em breve por esta câmara eu gostaria eu teria me inscrevi inclusive para fazer a pergunta sobre os 25% da educação sobre o mínimo constitucional que o Paulo já fez iria falar também da questão das passagens de ônibus que acho que é um outro tema importante sobre o qual o tribunal deve e sobre o qual é importante que essa casa o tempo inteiro se debruce por exemplo sobre como aumentar a transparência da questão das contas das empresas de ônibus que deveriam subsidiar a decisão sobre o aumento das passagens e portanto minha pergunta também é sobre transparência e eu gostaria de fazer a pergunta como o senhor percebe essa questão do papel do tribunal de contas na possibilidade de ampliar a transparência das contas públicas me explico o prefeito passado sai deixa a administração inclusive contratando com dinheiro público um estudo da FGV para dizer que as contas estavam em dia estavam muito bem estava tudo bem etc o prefeito que entra anuncia um caos nas contas públicas hoje uma matéria no jornal Valor apresenta que haverá corte de 700 milhões em custeio inclusive diminuindo equipes de clínica da família diminuindo a questão das novas escolas construídas apontando por exemplo que o problema não é só um problema de receita de queda da receita mas de orçamento subdimensionado de que por exemplo ao pensar a questão das clínicas da família e das novas escolas inauguradas ano passado não se previu o custeio para um ano inteiro algo que me parece um tremendo absurdo se isso estiver acontecendo a pergunta portanto é como é que o senhor vê a possibilidade do tribunal e desta casa no final das contas ampliar a possibilidade da transparência sobre as contas públicas o que amplia a possibilidade do controle social de fato da população ao obter os dados nós todos sabemos que muitas vezes o orçamento é uma peça que para quem mesmo para quem tem algum conhecimento no assunto sempre é uma peça difícil de ser lida difícil de ser interpretada com alto nível inclusive de discricionalidade do poder executivo sempre autorizado a ter quase 30% de possibilidade de remanejamento do orçamento então a minha pergunta sobre isso é como é que o senhor como futuro conselheiro do tribunal percebe a necessidade e as possibilidades sobre ampliar a transparência sobre os dados do orçamento e das contas públicas para ampliar a participação e o controle social obrigado por favor bom só continuando a resposta até o vereador Paulo Pinheiro obrigado vereador Tarcísio a secretaria de controle externo lá no tribunal ela é blindada você não tem quase se tiver um eu não sei eu acho que não tem ninguém extrapado todos são concursados isso mostra a ideia dos conselheiros e do ministério público de garantir a autonomia dos servidores sobre sobre a questão da transparência agora a lei de responsabilidade fiscal tem como um de seus fundamentos um de seus pilares a transparência planejamento transparência responsabilização que é muito importante e controle o tribunal de contas é uma peça chave nessa busca por maior transparência ele pode sim fiscalizar e cobrar dos órgãos que cumpram a lei de responsabilidade fiscal ela tem artigos específicos determinando que a despesa tem que estar na internet publicamente em tempo real a despesa é receita a realização de receita e despesa para que haja um maior controle social sem transparência como a sociedade conseguirá controlar aquele poder público aquele órgão então acho que a transparência é um princípio fundamental de controle e de prestação de contas dos gestores com a sociedade é isso resposta obrigado espero ter respondido de forma objetiva próximo inscrito é o nobre vereador carlo caiado que dispõe de cinco minutos registrar a presença senhor tulis simões ex-vereador tudo bem tudo bom senhor presidente senhoras vereadoras e vereadoras comentar aqui pelo dia internacional da mulher a tânia aqui apresentando a todas as mulheres está aí na mesa e eu queria presidente de forma bem sucinta eu estou no meu quarto mandato junto com outros colegas aqui deixar registrado também a respeitabilidade que o tribunal de contas tem e a maneira é dessa interação com a câmara municipal presidida pelo presidente é Montebello e nesse destaque até alguns colegas que tiveram oportunidade de falar eu tive a oportunidade de votar e eleger dois conselheiros que estão aqui presentes o vereador na época e o hoje conselheiro Ivan Moreira que foi o presidente dessa casa e o vereador hoje conselheiro Guaraná e queria destacar que essa casa teve responsabilidade sim de escolhê-los e que tiveram estão tendo capacidade técnica sim de conduzir os trabalhos e manter essa respeitabilidade do tribunal de contas é só resgatarmos botar no google várias diretrizes do tribunal inclusive eu indaguei aqui o conselheiro na época Guaraná que é a maior prova disso e que a proximidade que ele tinha e tem pode ter até hoje com um ex-prefeito Eduardo Paes e inúmeras dirigências que ele fez foi sempre de forma independente eu tenho que destacar isso e da mesma forma do conselheiro Ivan Moreira que na época que foi eleito era do mesmo partido do prefeito e quando foi presidente dessa casa manteve a independência dos poderes quando nós somos eleitos pelo povo nós temos que manter a nossa responsabilidade e quando nós elegemos os conselheiros a gente mantém essa diretriz de buscar aquela pessoa que está ali para conduzir dessa forma então eu queria destacar quanto a isso porque eu ouvi algumas falas aqui e é importante colocar que quando a Câmara elegeu elegeu no mesmo princípio que a gente está elegeando hoje e eu queria falar para o doutor Felipe tive a oportunidade de conhecê-lo seu currículo é um currículo enfim muito bom parabéns gostei muito da oportunidade que eu tive de conversar com a vossa excelência e espero assim como eu coloquei para o senhor que da mesma forma que o tribunal trabalha hoje e da mesma forma que os conselheiros que estão lá que a gente possa manter essa interação inclusive está na lei orgânica do município no artigo 95 e 96 que é dever do tribunal mas que possa na sua a gente depois das eleições espero vai contar com o meu voto porque eu gostei muito da conversa enfim vi que o seu preparo do senhor mas espero que o senhor mantenha as diretrizes hoje do tribunal mesmo que está na lei orgânica mas de produtividade de ter essa interação realmente com aqueles que estão aqui representando a população que quer ter alguma alguma resposta de forma imediata e destacando aqui foi colocado por alguns vereadores que o nosso requerimento de informação à prefeitura às vezes não chega um absurdo isso eu vejo sempre o presidente agindo de forma enérgica e buscando solução para tal e quando é respondido é invasivo inúmeras vezes o meu gabinete e eu mesmo tenho que até com coisas simples de informação requisitar o tribunal e que o tribunal responde da forma correta como deve ser feita então eu espero que o senhor mantenha essa interação conosco que é fundamental ainda mais um mandato novo não só do parlamento mas de um novo governo que requer como foi colocado aqui uma interação maior para a gente poder ter conhecimento e tomar aqui como o Reimão colocou as nossas decisões políticas os nossos caminhos políticos mas com dados que possam que possam nortear levar o caminho que possa defender o interesse da população do janeiro e aqueles que nos elegeu muito obrigado quero agradecer a palavra do vereador caiado entendo realmente que tem que haver essa junção de esforço entre o poder legislativo entre a câmara municipal e o tribunal de contas buscando evitar qualquer ilegalidade qualquer irregularidade qualquer abuso de poder agradeço ao vereador caiado também pelo agradecimento pela honra de falar do meu currículo lutei muito realmente para estar aqui sempre estudei sempre batalhei desde o início da minha vida como universitário sempre mantive o trabalho estudo lado a lado até hoje como conselheiro subestudo continuo estudando faço direito na FGV tenho 60% do currículo concluído quase uma terceira graduação e vou continuar assim podem ter certeza que terão em mim apoio incondicional para a utilização das informações geradas pelo tribunal e terão também um conselheiro autônomo neutro equilibrado e razoável assim espero e podem ter certeza que lutarei por isso próximo orador é o novo vereador Marcelino de Almeida que dispõe de 5 minutos senhor presidente Raul Felipe nosso presidente do conselho que é Guaraná e eu vim aqui para fazer uma pergunta assim muito rápida porque o vereador é uma pessoa muito ligada à população e de repente tem alguma resposta que nós não conseguimos no momento uma das coisas que me intrigou até pelos mandatos que eu tenho é quando vem as prestações de conta da prefeitura o tribunal de conta dá uma ressalta ela vem com uma determinada ressalta e chega aqui nós aprovamos as contas do município eu faço uma pergunta essa ressalta é corrigida pelo tribunal se não for corrigida eu gostaria que tivesse algum critério que na próxima na próxima prestação de conta só fosse só fosse aprovada se corrigisse anterior isso seria uma das perguntas que ficou que eu tenho dúvida sempre que eu tive nessa casa saber se foi corrigida e a segunda é que a prefeitura essa prefeitura anterior disse que que as contas tinham determinado valor e entra o prefeito novo diz assim não está lá com déficit está aparecendo déficit eu acho pela qualidade do tribunal de conta pela capacidade que o tribunal de conta tem que ter tinha que dar um esclarecimento à população porque você não sabe quem é que está falando a verdade se é o prefeito anterior ou se é o prefeito atual isso seria uma das formas para nós podermos ao menos moralizar esse país que se fala tanto em corrupção nesse país eu acho que pelo pelo nosso trabalho que se faz dentro das comunidades nós não podemos botar todo mundo no mesmo saco o cara essa é a palavra do Brizola e todo político é farinha do mesmo saco mas não é farinha do mesmo saco o cara pode ser farinha mas não do mesmo saco então nós temos os que dizem entendeu tinha farinha mas não é do mesmo saco entendeu então essas correções doutor Felipe eu gostaria que o senhor me respondesse primeiramente parabenizar pela sua capacidade pelo seu currículo que realmente esse país precisa de pessoas como o senhor como vossa excelência que ocupa esses cargos para o menos parte que a gente trabalha aqui na Câmara ter essa consciência que está correndo bem tá bem meu amigo Ivan Santos Ivan 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 Moreira eu quero eu quero fazer uma ressalta aqui presidente presidente Jorge Felipe foi um dos presidentes que essa casa teve que deixou muita saudade aqui Ivan você sabe disso parabéns aí parabéns aí Felipe e boa boa sorte para você lá no tribunal antes de ouvir o doutor Felipe Galvão a presença deseja registrar a presença do conselheiro Néstor Rocha e convidar sua excelência a integrar a mesa diretora dos trabalhos por favor obrigado pela pergunta vereador o tribunal de contas tem como atribuição constitucional emitir parecer prévio sobre as contas de governo e julgar as outras todas as contas as contas dos demais administradores então parecer prévio sobre as contas de governo a visão macro o tribunal emite um parecer prévio pela regularidade como o senhor mencionou com ressalvas ou com determinações ou recomendações recomendações são oportunidades de melhoria o tribunal busca orientar a administração pública em determinado sentido mas não há determinação determinação é quando há uma irregularidade mesmo uma ilegalidade e que o ordenador ou gestor deve cumprir o tribunal deve abrir prazo para que seja cumprido e pode no caso punir o gestor que não cumprir a câmara dos vereadores julga essas contas vem o parecer prévio passa pela comissão de orçamento fiscalização que emite um parecer e isso é votado em plenário e pode julgar acompanhando o tribunal julgar pela regularidade das contas e essas ressalvas são vistas pelo tribunal o tribunal que tem esse poder sancionador então acho que o tribunal pode sim acompanhar e determinar multas ou possíveis débitos no caso de desvio de recursos públicos eu quero dizer também que a CAD a coordenadoria lá do tribunal acompanha essa execução orçamentária para e passo concomitantemente e emite alertas caso o orçamento não esteja sendo cumprido por quê? o artigo 9º lá da LRF estabelece que caso a receita não esteja sendo cumprida para cumprir os resultados primário nominal cada poder cada órgão deve limitar empenhos e execução orçamentária então a própria LRF determina que o tribunal fiscalize essa execução então é uma uma atividade importante da corte de contas acompanhar a execução orçamentária inclusive essa previsão de receita para o ano seguinte e ver se ela realmente é uma previsão real ou não inclusive vossa excelência ainda tem outro caminho podem cobrar do tribunal podem pedir que realize uma auditoria em determinado assunto para que esclareça eventuais dúvidas ou diferenças de posição de um lado ou de outro então determina o tribunal que faça uma auditoria determinado ente o tribunal fará a resposta é essa espero ter respondido as perguntas de vossa excelência muito obrigado próximo orador e último escrito é a nobre vereadora Rosa Fernandes que dispõe de cinco minutos bom dia a todos cumprimentando o presidente Jorge Felipe cumprimento a todos os vereadores e funcionários da casa cumprimentando o presidente Tchê Montibelo conselheiro Ivan Moreira conselheiro Guaraná e em especial de referência ao técnico escovino que é uma tradição dessa casa eu cumprimento a todos os técnicos e funcionários do tribunal de contas do município do Rio de Janeiro eu gostaria de anunciar o meu apoio a candidatura de Felipe Galvão Puccione para ocupar esse importante cargo de conselheiro do tribunal de contas do município do Rio de Janeiro penso ser minha obrigação fazer algumas considerações visto que por dois anos após a minha indicação trabalhamos para clarificar as regras de ingresso para esse tribunal naquela ocasião não havia nomes técnicos para ocupar as vagas de auditor e procurador e por isso o TCM agilizou a elaboração do concurso e sua homologação várias emendas foram adaptadas nesse período para cobrir essa lacuna e hoje damos início a reposição das vagas de maneira clara completa e eficiente como deve ser cabe registrar nesse processo a participação da procuradoria desta casa incansável e fundamental para garantir a legitimidade do papel da câmara municipal do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo ao apoio da grande maioria dos vereadores nesta casa de leis o nome indicado hoje além de ter sido aprovado em concurso aliás em primeiro lugar já exerce desde outubro de 2016 a função de conselheiro substituto no tribunal de contas do município do Rio de Janeiro fatos esses que dispensam quaisquer perguntas nessa sabatina que na verdade em relação a qualificação do candidato cumpre uma mera formalidade mas apesar disso eu acho que o debate sobre determinados temas junto com o tribunal eu acho extremamente salutar e fica aqui presidente Jorge Felipe uma sugestão de pauta para essa casa e que possamos escolher determinados temas e promovermos algumas discussões que já começamos isso através da comissão de orçamento da casa no ano passado e foi extremamente produtivo então a minha sugestão inclusive com a participação do Antônio Sá que a casa faça uma pauta um cronograma de debates e de discussões sobre os temas relevantes inclusive como já foi mencionado aqui principalmente sobre as OS com relação à Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro o nome de Felipe é reconhecido pelo próprio Tribunal de Contas do município e então me cabe somente parabenizá-lo pelo total preparo ao cargo de conselheiro tenho certeza que a missão de fiscalizar a legalidade a legitimidade e a economicidade dos gastos públicos seguirá em boas mãos fazendo com que avancemos de modo firme e contínuo e quanto mais os tribunais de contas cumprirem com eficiência o seu papel mais sólida ficará a democracia e quanto mais a democracia se solidificar mais independente mais eficiente ficarão os tribunais de contas parabéns conselheiro Felipe vá com Deus agradeço agradeço muito a vereadora Rosa é uma honra ser apoiado pela senhora vereadora mais votada dessa casa diversas vezes muito obrigado pela ajuda e pelo apoio eu quero terminar aqui minha fala lendo uma passagem do Rui Barbosa final do século 19 já pensando nesse corpo técnico auxiliar que auxilia o poder legislativo vou ler um trecho aqui para vossa excelência entender a visão naquela época da função do tribunal de contas corpo de magistratura intermediário a administração e a legislatura que colocada em posição autônoma com atribuições de revisão e julgamento cercado de garantias contra quaisquer ameaças possa exercer as suas funções vitais no organismo constitucional sem risco de converter-se sem essa autonomia em instituição de ornato aparatoso e inútil convém levantar entre o poder que autoriza periodicamente a despesa e o poder que cotidianamente a executa um mediador independente auxiliar de um e de outro que comunicando com a legislatura e intervindo na administração seja não só o vigia como a mão forte da legislatura sobre a administração obstando a perpetração das infrações orçamentárias financeiras por um veto oportuno aos atos do executivo que direta ou indiretamente próxima ou remotamente discrepem da linha rigorosa das leis nada teremos feito naquela época final do século XIX em tão melindroso assunto o de mais alto interesse entre todos para o nosso futuro enquanto não erguermos a sentinela dessa magistratura especial envolta nas maiores garantias de honorabilidade ao pé de cada abuso de cada germe ou possibilidade eventual dele essa era a visão de Rui Barbosa no final do século XIX sobre a função do Tribunal do Tribunal de Contas e agora quero só finalizando minha fala quero dizer que podem ter certeza que honrarei a confiança depositada em mim e atuarei de forma equilibrada de forma sensível e prova para proteger o povo carioca cidade que eu amo cidade do meu coração que eu vivo nela há 35 anos do mau uso da malversação do dinheiro público muito obrigado pela atenção pelas perguntas foi uma honra estar à frente de vossas excelências muito obrigado concluza a arguição pública do senhor Felipe Galvão Puccione eu indago os senhores conselheiros se querem fazer uso da palavra e dar conhecimento ao plenário que hoje às 18 horas e 5 minutos procederemos a primeira a uma sessão extraordinária com o propósito de votar a projeto decreto legislativo com a indicação do doutor Felipe Galvão agradeço a todos pela presença parabenizo o arruído por sua comprovada competência e agradeço a presença de todos os funcionários do tribunal de conta e os senhores conselheiros está encerrada a sessão do doutor do doutor e os senhores conselheiros do doutor